Estamos aqui em Lençóis Paulista, quarta etapa da Arena Cross, show de freestyle, estamos terminando de acertar as paradas aqui do freestyle, terá uma castigada de água aí, a chuva foi pesada durante as últimas semanas, mas vai dar bom, a equipe está fazendo de tudo aí para deixar tudo no esquema, vamos fazer um showzão para a galera, Ciro Oliveira, Marcelo Simões e eu, esse animal. Oh, 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 what do? Oh, 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 what do? Ain't nobody gonna sing my song Hey, 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 hey E aí, tá lotado ou não? E aí, tá? Bom, mais uma etapa finalizada, shows atos de freestyle, mega corrida, um baita evento, Arena Cross 2018, Lençóis Paulistas, é nóis, valeu galera, até o ano que vem. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá?